E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando o Mr. Zynderibus e hoje trago para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Banjo-Tui. No nosso último vídeo, nós passamos e conseguimos algumas digs no terceiro e no quarto andar e hoje vamos terminar de pegar as últimas digs e quem sabe enfrentar o chefão desse lugar aqui né? Vamos entrar aqui então na Umba Wigvan e vamos nos transformar no que nós devemos transformar né? Ah, você tem um Globo, você vai dar o Globo para a Umba? Daremos. Muito obrigado minha filha, jogamos na piscina e agora vamos nos jogar na piscina. A Umba chama isso daí de máquina de lavar roupa. Use o analógico para se mover e o botão L ou R para atirar cuecas. É verdade rapaz, ele atira cueca, que legal. Que mentira. Tá bom então né, fazer o que. Vamos lá então. O, a nossa máquina de lavar roupa pessoal, ela não consegue usar aqui ó, o portal ó. Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que usar É, esse elevadorzinho não é esse elevador não rapaz. Nós temos que usar os elevadores que nós temos aqui ó. Elevador para máquina de lavar roupa. Então, vamos usar o ventilador, o elevador, para o primeiro andar, primeiramente né. Lá tem dois siliciosos que nós podemos limpar as roupas deles. Vamos limpar a roupa desses dois e daí bora. O primeiro deles fica aqui no quarto dos trabalhadores né, nesse lugarzinho. Ei máquina de lavar roupa, você pode limpar minha roupa? Posso sim. Jogue ela aqui dentro e eu vou limpar ela para você. Mas é seguro, é isso daí? Eu não sei não hein. E se você destruir minha roupinha? Só tira esse short logo rapaz. Vamos limpar, nós não temos o dia todo hein. Ó, deixou o coelho pelado. Limpou a roupa dele. E tá novinha a folha ó. Está muito melhor agora, muito obrigado. Ainda falta cinco dos meus amigos. Ok. Tá bom Jogue. Eita nóis, muito obrigado. Agora o próximo que nós vamos limpar é esse carinha aqui ó. Por isso que nós pegamos e jogamos né, esse lugar, esse negócio nesse lugar para pular aqui ó. Pula um, pula dois. E vamos limpar a roupa desse outro silencioso também ó. Vamos limpar a roupa, vamos limpar a roupa. Ih, está muito melhor a minha roupa. Tento encontrar os meus outros quatro amiguinhos. Pode deixar. Vamos lá então. Opa, eu vim errado né, eu quero ir no elevador. Vamos para o elevador no segundo andar. Que lá no segundo andar, se eu não me engano tem mais um né. É, segundo andar. Segundo andar tem um. Lá no quinto andar tem outro. Muito gosto. É, vamos vir aqui. O carinha para a gente limpar a roupa. Ele fica nesse lugar aqui ó. Então, limpa aí. Máquina de lavar roupa. Ei, máquina de lavar roupa. Se você pudesse dar uma limpada na minha roupa, eu lavo. Aproveitar também que nós estamos aqui no segundo andar. Que tem uma escadinha para sair lá fora. Vamos sair lá fora para limpar a roupa de outro silencioso né. E eu caí aqui ainda por cima. Bom que não fica muito longe ó. Vamos vir nesse lugar aqui ó. Vamos descer para o primeiro andar. E vamos sair lá fora. Porque um dos carinhas para lavar roupa fica lá longe né. Ah, infeliz. Tomba. Ah, a máquina pode passar aqui de buenas. Ah, então vou passar de buenas. Vou limpar mais uma roupa de um silencioso aqui. E pegar essas duas vidas aqui para nós né. É... A gente vai conseguir pegar três digs com essa máquina de lavar roupa aqui ó. Então vou aproveitar e pegar essas três digs. Porque as outras não vai ter como né. Tem duas digs para a gente pegar no ácido. Nós não conseguimos andar no ácido. Olha o bicho do lado aqui rapaz. Depois nós temos mais duas digs com o Kazooie voando né. Então vai sobrar... Seis digs. Nós já pegamos três. E vamos pegar mais três hoje nesse vídeo aqui ó. Se Deus quiser. Ó, no segundo andar e no primeiro andar já pegamos tudo. Agora vamos para o terceiro andar que tem mais um. E vamos lá no quarto andar também né. No quinto andar né. É... Terceiro andar. Aproveitar também tem um dos andares aí né. Vamos conseguir pegar uma dig com a máquina de lavar roupa aqui também ó. Então vamos ficar esperto. Desvia daqui. Tá vendo que vai surgir ali uma coisa ó. É nesse cara que nós vamos. O acesso é garantido para você. Pode entrar. Muito obrigado. Vamos lavar mais uma roupa. Falta quantos agora? Falta dois ou falta um? Ou falta dois ou falta três? Muito obrigado. Só falta mais um para você limpar a roupa. Ah então. Beleza Creuza. Opa. Aqui em cima não tem nada não né. Não. Tem só vida. Opa. Vamos olhar tudo né. Porque vai que tem alguma coisa. E eu estou esquecendo. Não custa nada. Custou o que? Vinte segundos aí? Dez segundos? Vamos lá então. Vamos voltar aqui para o terceiro andar. E vamos para o quarto andar agora. Quarto andar Mr. Zimbus. Mas não tem bichinho no quarto andar. Não tem bichinho no quarto andar. Mas nós temos uma dig no quarto andar. Não temos não? Temos uma dig nesse lugar. Ó. A gente vem aqui. Passa pela porta né. É setor de qualidade né. E aqui é onde nós conseguimos explodir ó. Não faz para mirar mesmo? Ah. É o botão Y. Ali é onde nós conseguimos ó. É. A dig explodindo as coisas. Olha inclusive tem como vir aqui com o Kazui rapaz. Legal hein. Verdade. Dá para vir com a Kazui aqui ó. Voando né. Talvez Serask. Legal. Por isso que eles colocaram um pad ali né. Porque vai que algum infeliz tente fazer isso com a Kazui. É para não ficar preso né. Já consegue voar de volta. E por último mas não menos importante. Vamos vir aqui no quinto andar. Vamos limpar mais uma roupa. E agora. Depois disso né. A gente já pode chegar. Ó. Inclusive dá para ficar o filho da mãe chorando aqui ó. Cadê o infeliz? É. Tem que passar para lá primeiro ó. Vamos passar para lá. E dar a volta. Para a gente limpar. Mais uma roupa. Dá a roupa aí jovem. Limpa 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 limpa. Limpa limpa limpa. Pegamos mais duas digas. Opa. Agora dá para a gente sair daqui né. Eita nóis. Me acertou. E dá para fazer o que agora? É... Vamos voltar aqui no segundo andar. Porque aqui no segundo andar que a gente vai conseguir usar a máquina de lavar roupa de novo. Vou mostrar para vocês aqui primeiro ó. Daí depois a gente faz o certo né. Ó. Nesse lugarzinho aqui ó. Já foi 10 minutos de vídeo mais ou menos. Dá para fazer sossegado então. Ó. A gente precisa apertar aquele botão ó. Só que quando a gente vai apertar o botão. Vem esse negócio e puxa a gente né. Não deixa a gente apertar esse botão aqui ó. Filha da mãe. Ó. De novo. Ó. Não deixa. Tá vendo ó. E se ele tiver escondido o Mr. Zinners? Ó. Esperar ele esconder. Vou vir aqui no cantinho. Olha. Se não tivesse pulado. Será que ia dar certo? Vou tentar de novo. Não, não dá certo não ó. Então. Infelizmente não tem como a gente passar esse lugar aqui. O que a gente vai precisar então Mr. Zinners? A gente vai ter que fazer o seguinte ó. Vamos ter que voltar aqui na casa da Umba. Destransformar. Pegar o Mumbo. Para ele usar a magia dele né. Porque se vocês lembram. A magia do Mumbo nessa fase. É a magia de fazer. As coisas. Não funcionarem direito. Então a gente vai aplicar essa magia. Naquele imã. Porque daí vai entrar. Em mau funcionamento o imã. E não vai mais prender né. A máquina de lavar roupa. Então vamos lá jovem. Você quer que o Mumbo te ajude novamente? Quero. Com certeza e absoluta. Vamos lá. Então aqui vai ter que ser uma. Uma mudança aqui né. De personagens. E vai ter tempo com certeza né. Igualzinho. A primeira magia dele. Que teve uns 40 segundos. Vamos ver quantos segundos. Que vamos precisar fazer. Essa mudança de personagem aí. Ó. Sobe aqui em cima. E usa a sua magia. Espero que isso funcione. O imã está mal funcionando. Está com funcionamento alterado. Você vai ter 90 segundos para fazer o que você quiser. Então vamos correr. Destransformar. Melhor. Destransformar não né. Vamos pegar. Vamos pegar o Banjo. Transformar. E ir naquele lugar. Apertar aquele botão. É. Aqui ó. Terceiro andar. E bora, bora. E tomba. Opa. Temos um minuto ainda. Dá sossegado. Segundo andar. Inclusive quando você entra no portal né. O tempo some. Muito bom. Transforma. Ele para né. O tempo conforme você vai aparecendo nos filminhos. Isso ajuda pra caramba. Ó. Tem 50 segundos ainda. Sossegado. E quando você apertar o botãozinho deles. Você vai ganhar uma dig. Serás. Vamos apertar esse botão pra ver ó. Beleza. Conseguimos apertar o botão. E com isso. Habilitamos uma porta aí né. Então vamos nesse lugar agora. Inclusive. O que que falta pra nós tanto aí. Mister Zinders. O que nos falta tanto Banjo. Eu acho que falta um Didio. Uma página do Chiato. E uma. Um favo de mel né. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. O Didio dá pra gente pegar. A página do Chiato também. É isso mesmo ó. Tem um Didio que tá lá fora. A página do Chiato. Que a gente vai pegar depois. E o favo de mel. E o favo de mel. O favo de mel tá onde mesmo? Eu não lembro. Onde que tá o favo de mel? Eu não lembro. Eu não lembro se fica aqui no terceiro andar. Em cima. A minha visão está turva. Eu vou relembrando aos poucos o jogo aqui né. Ali em cima tem um Minjo né. Eu não lembro. Eu vou subir aqui rapidão. Só pra ver se nós não encontramos nada. E daí eu vou sair aqui na saída de fogo. Porque ali nós vamos conseguir o nosso Didio. É isso mesmo. Aqui tem o Didio. O Minjo quer dizer. Falei errado. Olha inclusive tem as notas musicais aqui velho. Eita apertei errado. Ah acertei ainda. Que mentira. Então tá bom. Ah não é ali não que tá o nosso favo de mel. Opa. Ah pensei que não ia segurar aqui seu infeliz. É isso mesmo. E falta também mais duas notas musicais né. Dez notas musicais. Eu consigo pular daqui. Eu acho que não consigo pular daqui né. Acho que eu vou morrer se eu pular daqui. Deixa eu voltar lá pro Mambo. Mambo preciso do seu portal. A gente voltar lá pro primeiro andar. É... Será que eu separo eles já? Tem um lugar pra separar no segundo andar né. Deixa eu parar nesse lugar pra separar primeiro né. Nesse lugarzinho aqui. Eu não lembro se lá fora tem lugar pra separar. Eu acho que não. Eu não me lembro. Eu vou aproveitar aqui ó. Opa. Beleza. Olha que mentira cara. Olha lá. O bicho peidou. Belezinha. Aqui vamos ter que destruir um negócio. Apertar um botão. E pressionar esse botão né. Porque... Vira câmera banjo. Poxa. Aqui ó. Fica apertando o botão aí jovem. É o botão B né. Eu sempre erro aqui o... O botão de apertar né. Ah. Também mano. Poxa. Que alturinha de nada. Vamos lá. 20 minutos. Ah. Dá pra gente fazer isso. E seguir pra nossa última digda aí. Eu acho que dá tempo né. Calma aí jovem. Opa. Eita. Mano. O casuírio dá... Ele corre muito rápido. Ainda com esse controle aqui do Janho velho. Super sensível. Tô com medo de cair lá de cima depois hein. Ó o bicho aqui ó. E aí bicho. Olha. Completamos a família do Didio Vermelho. E conseguimos... Mais uma dig. Dá pra gente... Ai meu Deus do céu. Olha isso daqui. Opa. Ah bom. Pensei que não ia dar certo. Opa. Ali tem penas amarelas. Muito bem. Agora sim vamos seguir aqui pro nosso... Último destino dessa fase. E assim como nas outras fases né. Quais são os nossos últimos destinos. São os nossos chefões. Então vamos enfrentar o chefão aqui. Acho que dá até uns 30 minutos aí mais ou menos. Será? Vamos vir aqui pro primeiro andar. O nosso chefão ele fica no comecinho da fase aqui ó. A gente começa a fase e o chefão tá junto aqui no comecinho ó. Aqui nessa... Nesse lugar do ar né. A saída de ar no porão. Inclusive tem uma nota musical aqui velho. Tem outra pra lá não? Depois nós vê. Vamos seguir em frente aqui. Dá o seu pulão aí. Dá o seu... Dá os seus pulos aí Banjo. E... Vamos vir nesse lugar. Porque apareceu uma portinha pra mim aqui ó. Abriu uma portinha pra mim né. Eu não lembro se quando eu joguei eu me joguei lá embaixo né. Mas dessa vez eu vou fazer que nem gente grande. E vou descer a escada que nem gente grande. Vamos... Não fazer graça não né. Vamos... Vamos descer que nem gente grande aqui ó. Mas demora Mr. Zinhos. Tem problema. Não tem problema. Aí ó. Cheguimos certinho. Mas o que diabos é isso? Eu acho que é uma daquelas... Daqueles limpadores de vaso gigante. Bom. Ele não parece ser muito móvel né. Olha como aquela pobre coisa sofre pra chegar até aqui. Bom. Então acho que não vai ser de grande problema né. Eu acredito que tá bem claro lá no manual dos trabalhadores que ursos não podem entrar aqui nessa fábrica né. E... Bom. Você é um urso não é mesmo? Não. Não sou não. Sério. Eu devia ter lembrado de colocar os meus óculos então. Bom. Já que eu estou aqui. Eu acho que eu vou cuidar de você. Então vamos lá amassar ele. Eu já vou usar minha granada né. Pra tirar mais... Opa. Primeiro ele vai tentar usar aqui ó. Os ataques dele que me seguem. E depois ó. Tomba. Embora essa granada aí jovem. Ó. Saiu um negocinho dele ali ó. Por favor. Não use granadas. Eu estou cheio de gás... É... Flamável. Opa. Cadê o bicho? Toma um bicho. Dois bichos. Três bichos. Ele já vai chamar a nós aqui já? Já. Toma. E errei. Ele engoliu. Olha que mentira cara. Nossa. Aconteceu um negócio aí que eu não entendi. Finalzinho aí eu não entendi nada. Que bom. Então foge aí bicho. Pensei que não ia dar certo. Agora ele vai dar um pulão né. Eu lembro. É verdade ó. Lembro disso cara. Nossa. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo. Mas não tem como esquecer velho. Ah. Isso não está indo como planejado. Aonde está o meu botão de emergência né. Ah. Agora está muito melhor. Vamos ver se você vai conseguir... Andar sobre isso. Caramba mano. Sinto susto. Opa. Toma mais outro. Muito bem. Agora vai mandar os bichinhos né. Mais três bichinhos só. Pensei que iria vir mais bichinhos. Opa. Ah ele me pegou. Estava muito perto. Eu nem vi que ele estava perto pra caramba. Beleza. É bom saber já. Opa. Nossa. Ele me comeu. Tirou três de vida cara. Não sabia que tirava tanto assim não. Opa. Toma uma granada pra você. E agora é o último né. Ele vai ficar pulando. Inclusive está um número ali né. O Banjo. Número um. Falta só mais uma vida. E eu vou recuperar minhas vidas. Opa. E vencemos. Vencemos eu acho hein. Toma. Ah não. Parece que os meus dias de maçarico acabaram. Tchau. O que é isso? Ai, não! Parece que eu fui machucado terrivelmente. Ah, que pena. Mas e aí, cadê o nosso prêmio? Ah, eu acho que vocês podem ficar com isso daqui. Não era uma dig não, jovem? É só isso que você vai dar pra gente? Tá de brincadeira. Bom, vocês podem usar isso daqui pra voltar lá em cima. Eu também deixei uma diga escondida atrás de um ventilador gigante. Mas não tem como você chegar lá, né? Se não tiver parado o negócio. Ops! Quando que eu vou aprender a ficar de boca fechada? Então, tá bom. Então, muito obrigado. Olha, me deu três vidas ainda. Uma vida, duas vidas, três vidas. Agora, vamos vir aqui, dar o seu pulo aí, Banjo. Essa batalhinha aí foi mais ou menos, hein? Quase nós perdemos, hein, Banjo? Agora que parou de girar esse negócio do meio aqui, ó. Dá pra gente ir pra dois lugares. O primeiro lugar já é o do lado aqui, né? Ó, esse lugar aqui, ó. Deixa eu só arrumar a câmera. Arrume a câmera aí, Banjo. Pelo amor de Deus. É isso. Porque aqui nós temos a nossa última página do cheato dessa fase aqui, ó. Oi. Quantas páginas precisamos pra conseguir mais um código? É sete? Ou é nove? Eu não lembro. Depois nós vê. Primeiro entra aqui, Banjo. E seguindo o mesmo caminho, né? Ó. Passar por esse lugar aqui agora. Ó a nossa última nota musical aqui embaixo, ó. Depois a gente pega ela. Primeiramente. Vamos vir aqui, Banjo. E vamos pegar a nossa Diggy. Tem uma outra Diggy também, pessoal. Aqui embaixo, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Mas não dá pra gente pegar ainda. Porque tem ácido aqui também, ó. Então não dá pra gente pegar ainda. Eu vou pegar depois que nós passarmos aí o nosso mundo sete e mundo oito. Vou voltar por aqui, Banjo. E vamos pegar a nossa notinha musicale pra sair dessa fase aqui. E no nosso próximo vídeo, a gente vai começar a pegar Diggy das fases antigas, né? Que nós não terminamos de pegar ainda, eu acho. Seraski? Sobe aqui então, Banjo. E vamos terminar o vídeo lá fora dessa fase. Bora. Deu uns 30 minutos de vídeo aí, mais ou menos. 29, 30 minutos. Tá um bom tempo, né? Fizemos aqui as indústrias Gruntilda em três vídeos. Tá bom até. Três, não. Quatro vídeos, né? Eu entrei na fase. Depois eu fiz o primeiro andar, segundo andar. E dessa vez, o chefão. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês fiquem bem. Falows. Auei. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.